O que é importante? Começou a melhorar. E para evitar a gente medicação, eu vou fazer uma coisa de alho na época cultural, que ela vai dar para o dano para o bem, faz injetar a água do artigo, não precisa de todas as injeções, porque tem injeção da água do pintor, precisa fazer injeção da água.